O que é o neném? O que é o sapatinho? Você é muito bom e o que é o neném? O que é o neném? O que é o neném? Você faz o neném, eu checo Quando a chique está na cama Você vai lá que me amará Diz que tudo aqui é fio Você faz o neném O neném também gostou Eu fico curioso O que você me deu Hoje já estou na sua casa Mas se quiser agora não vai ser um neném O que é o sapatinho? Você é muito bom e o que é o neném? Você é muito bom e o neném? Você é muito bom e o neném? A casa, crianças! A casa, crianças! Assim! Você faz o neném Você é muito bom e o neném? NãoÔs o neném? Eu deixo saído Você sabe me entender Nem comigo de carinho Corpo e acabaram o passarinho E tua alegria para se perder Vou contar com todo mundo O que até agora não nasceu Porno é tempo Vou tentar um sapatinho Você vai com a coxinha de rumo Achei de rumo Sapatinho Você vai com a coxinha de rumo Você vai de mim, neném Toda se destaca Você vai de mim Porque toda a vida é meu Você vai de mim, neném Moleque, eu não tenho azar E eu fico por imensão Porque você me convidiu Eu vou de mim pra nossa casa Mas é que agora eu vou fazer Um sem fim, um piquinho Sapatinho Sem vergonha como esse Um piquinho Sapatinho Sem vergonha como esse Um piquinho Sapatinho Sem vergonha como esse Sapatinho Achei de rumo Achei de rumo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti